Além do ecuatoriano Nicolas Lapente que chegou na semifinal do torneio, o austríaco Daniel Keller também dificultou o caminho dos argentinos em Buenos Aires. Keller eliminou Juan del Potro e Máximo Gonçalves. Na primeira partida, em horário nobre e quadra lotada, o austríaco deu um show de como não se deve comportar numa quadra de tênis. Com seu temperamento nada amistoso, o tenista da Áustria vem criando inimizades no circuito. Alguns companheiros estão lutando para expulsá-lo da ATP. Em Bogotá, na final contra o gaúcho Marcos Daniel, Keller fez de tudo para irritar o brasileiro. Em Santiago, no Chile, o espanhol Oscar Hernández extravasou após vencer a partida contra o austríaco. Você está tão mal! Não, vem aqui, eu vou te dizer algo. Que risa, meu amigo! Não fale comigo, 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 não fale comigo. Você está tão mal! F***, ninguém! Em Buenos Aires, na estreia contra Juan Inácio Del Potro, Keller conseguiu irritar o argentino, a torcida, os juízes de linha e o árbitro de cadeira Carlos Bernardes. A Rede 21 aproveitou a presença do supervisor da ATP, Paulo Pereira, para saber quais os limites de um jogador durante uma partida. Qual o limite para o jogador reclamar da arbitragem, falar com o adversário e provocar a torcida? Bom, a gente tem que entender também que o tênis mudou de, vamos dizer, de 20 anos atrás. Desde a bola, a famosa bolinha branca, que já não existe mais, até as próprias roupas, as vestimentas, a atitude do jogador, a forma como ele encara a profissão. Você deve lembrar os jogadores, 30 anos atrás, eram jogadores que adoravam o fair play, o bon vivant, grandes hotéis. Hoje, o tênis se tornou um esporte altamente competitivo e a própria sociedade mudou. As coisas que hoje se ouve numa televisão, não precisa ser nem numa quadra de tênis, há 20 anos atrás era impossível, se quer imaginar que a gente vai ouvir. Então, nós temos que entender essa parte também, os jogadores, a parte mental do jogo do tênis, hoje em dia, é mais marcante do que era antes. Então, o jogador põe um pouco de pressão, mas a nossa função é justamente fazer com que o jogador, mesmo usando esse jogo mental, ele não ultrapasse os limites, ele não adentre aí a área onde você está invadindo a área do seu oponente. Então, isso é importante dentro do nosso trabalho. Tchau! Tchau!